É agora que tudo tem de acontecer Já não depende de mim Nem de você Alguma coisa diz que eu tô pronta outra vez E os riscos do amor Ouve em mim aquela voz Faça tudo outra vez São riscos do amor Então eu sinto acabar Essa farsa de pode Não pode São regras pra se quebrar E o medo então foge Oh, 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 oh A gata agora Alisa, arranha o sofá Afia as unhas pra apagar Se arrasta devagar Se encolhe pra saltar Não há maneira de se salvar De vez em quando eu perco toda a lucidez São riscos do amor Ceda e veludo não escondem mais A nudez Pros riscos do amor Não há mais nada a dizer Até que alguém me toque Me acorde Ai, quem sabe você Me seca e me molhe Me seca e me molhe Oh, 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 oh A gata agora Alisa, arranha o sofá Afia as unhas pra atacar Se arrasta devagar Se encolhe pra saltar Não há maneira de se salvar Ah, oh, oh, oh Ah, oh, oh, oh Ah, oh, oh, oh Ah, oh, 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 oh Ah, oh, 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 oh Ah, oh, 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 oh A gata agora Alisa, arranha o sofá Afia as unhas pra atacar Se arrastar Se arrasta devagar Se encolhe pra saltar Não há maneira de se salvar Ah, oh, 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 oh A gata agora Alisa, arranha o sofá Afia as unhas pra atacar Se arrasta devagar Se encolhe pra soltar Não há maneira de se salvar Se arrasta devagar